Bom, meu nome é Carlos Pessoa, eu sou diretor do Aira, no Brasil. O Aira é aceleradora de startups do Grupo Telefônica. E eu conheço a Bel faz mais ou menos um ano e meio, conheci ela no Silicon Valley. Antes de ela começar, a startup que ela está agora, que é a Lemon, que é uma das startups mais quentes do Silicon Valley, acabou de levantar um round de 8 milhões de dólares. Então, super caso de empreendedorismo para o Brasil. E a Bel, assim, desde que eu conheci ela, é impressionante. Imagina que ela só tem 24 anos, né? Ela já fez tanta coisa. Começou aos 17 anos e nessa trajetória de 7 anos fez mais coisa do que eu e muitos de vocês juntos aqui. Então, a Bel é um resultado de brilhantismo e de perseverança. Então, ser brilhante sozinha não ia trazer ela onde ela chegou hoje, mas a perseverança dela é algo incrível. Então, eu queria apresentar a Bel, que em pessoa personifica que empreendedorismo não interessa, mostra que não interessa de onde você veio, mas interessa para onde você vai. E a Bel, em pessoa, mostra tudo isso. Bel, se junta aqui com a gente. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, eu acho que isso é o mais perto que eu cheguei de ser uma estrela de rock. Então, vou aproveitar esse momento. Tudo bem? Vou colocar só ali. Primeiríssimo lugar, prazer gigantesco estar aqui com vocês. Vocês não têm noção da honra que é falar com vocês. Todo mundo sei se vocês viajaram do Brasil todo pra estar aqui, né, acampando. Tá alto? Tá baixo? Tá melhor? Aumenta. Tá bom, o que que eu faço depois? Tá bom. Estão ouvindo? Deixa eu só ver o som. Tá melhor? Lá atrás, tá ouvindo? Tem como levantar o som? Tá melhor? Lá atrás? Beleza. Então, vou agradecer de novo, gente. Obrigada pela presença. Muito legal ter vocês aqui. Vocês viajaram do Brasil inteiro pra cá. Tem até gente viajando do mundo inteiro pra cá. Eu também viajei do mundo inteiro pra cá. Então, tô com vocês nessa. E vai ser muito legal dividir a história. O que eu queria fazer é o seguinte. Eu sei que tem muita gente, mas eu queria ter uma conversa com vocês. Então, o que eu vou fazer, eu vou contar um pouquinho da minha história. Só pra vocês entenderem quais são os assuntos que vocês podem perguntar. Qualquer coisa que se sentirem à vontade. E depois que eu terminar, que vai ser uns 20 minutinhos, meia hora, eu vou abrir pra pergunta mesmo. E todo mundo que tiver pergunta, o meu plano é que todo mundo que tiver essa pergunta, eu consiga responder. Beleza? Vou começar, então. Quem é de São Paulo aqui? Ó, nem tem tanta gente. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, 24 anos atrás. Então, minha história começou numa casinha em São Paulo, com uma família com muito, muito amor. Mas uma família de classe média simples. E eu sempre fui doida por aprender coisa. Eu sempre gostei muita coisa. Mas é engraçado, eu não sei se vocês têm a família que eu tive, mas meus pais não queriam que eu saísse de casa. Eles esperavam que eu morasse com eles a vida inteira. Então isso é muito engraçado. Eles achavam que até atravessar a rua pra ir na padaria, era muito longe, sabe? Coitada, Bel, não vai sozinha. Só que é engraçado como a vida acaba acontecendo diferente, né? Então, 24 anos depois, aconteceu uma história bem diferente do que eles esperavam. Mas eu fui tratada com muito amor. Minha vida começou mesmo lá em São Paulo. Vamos só colocar aqui. E eu vou falar um pouquinho da minha infância. Porque eu era muito nerd. Tipo, muito nerd. E eu adorava criar coisa. Até hoje eu adoro criar coisa também. Então seja, tipo, pegar miçanga e criar uma bijuteria. Ou destruir um computador e depois construir de novo. Ou criar um website. Eu sempre adorei criar coisa. Passava meus fins de semana lendo livro sobre hardware, sobre como destruir computador. E isso foi muito divertido. Mas o mais engraçado foi que eu não criava coisa. Eu destruía coisa muito mais do que eu criava coisa. E eu aprendi muito destruindo coisa. Uma história assim, um pouco... Uma história assim, interessante. Desde pequenininha, eu amava matemática. E a razão pela qual eu amava matemática, vai parecer tão pequena, mas eu amava álbum de figurinha. Eu era doida pro álbum de figurinha quando eu tinha, tipo, 3 anos de idade. E o dono da banca me dava figurinha grátis se eu acertasse a conta. Então, vamos supor, meu pai me dava um real. E daí, a figurinha era 15 centavos. Se eu chegasse na banca e falava, Oi, moço, eu tenho um real. Eu quero seis pacotinhos que dá 90 centavos. E eu acertasse, ele me dava o dobro de pacotinho. Então, parece uma coisa pequena. Mas eu acho que é por isso que eu gostava de matemática. Porque eu achei que era útil a matemática, desde que eu era pequenininha, que me dava figurinha. Então, foi engraçado. Isso que aconteceu. Mas o tempo passou. Eu adorava criar coisa. Continuava criando coisa. Eu estava tentando decidir... Deixa eu voltar aqui. Estava tentando decidir. Então, estava com 17 anos. Tentando decidir o que fazer da vida, né? E aqui começa a história da perseverança. Para vocês entenderem como é legal, tipo, tentar o que você quer e não desistir nunca. Quando eu tinha 17 anos, eu estava me preparando para o ITA. O Instituto Tecnológico e Aeronáutico. Eu sempre gostei muito de engenharia. Então, eu falei, vou fazer engenharia. E eu estava preparando... Eu estudei no Colégio Etapa, que é um colégio muito legal de São Paulo. Eu era bolsista lá. E um dos diretores chegou um dia para mim e falou, Bel, você está fazendo essas aulas do ITA? Você está indo bem. Você está indo bem para caramba. Eu acho que você tem chance de entrar. Mas eu acho que o ITA não tem muito a ver com você. Eu falei, por quê? Ele falou, Bel, tipo, o ITA é animal. Muita gente que ama. Mas você gosta de conversar, você é comunicativa. Você não gosta só de engenharia. Ele falou para mim, e esse era um diretor do ETAPA, um cara muito legal, o Ed, que ia mudar a minha vida para sempre. Ele falou, Bel, por que você não presta MIT? Eu falei, ah, engraçadinho, né? Claro, você veio prestar MIT. E daí começou a loucura, né? Mas o que eu preciso fazer para prestar MIT? E essa é uma das coisas interessantes. É difícil achar informação aqui no Brasil, às vezes. Não tinha informação sobre o que você precisa para prestar na MIT. Eu não conseguia achar informação. Eu queria descobrir e não conseguia achar. E daí a primeira coisa que eu aprendi, que foi uma coisa muito legal, foi que qualquer pessoa do mundo podia prestar. Eu fiquei mó animada. Puxa, que legal, que qualquer pessoa do mundo pode prestar. E daí a segunda coisa que eu descobri que não foi tão legal, é que já tinha passado prazo para um monte de parte da aplicação. Então, nos Estados Unidos, para aplicar para a faculdade, depois se tiverem mais perguntas sobre isso, eu posso falar sobre isso. Você tem, na verdade, um processo bem longo, que as pessoas começam seis meses antes. Ah, agora sim. As pessoas começam seis meses antes. E eu tinha perdido grande parte desse processo. Então, por exemplo, você tem que entrevistar com esse aluno do MIT. Eu tinha perdido isso. Você tem que se inscrever para uma prova de múltipla escolha, que chama SAT. Eu tinha perdido isso também. E as provas vêm contadas para o Brasil. Então, perdeu, perdeu, né? Aí todo mundo falou, Bel, já era. Desiste, não tem tempo, já era. Daí eu falei, putz, se eu falar tudo bem, vou desistir, sem dúvida alguma não vai dar certo, né? Porque o não é resposta padrão. Se você aceita o que você tem agora, você aceita o não. Então, eu falei, o que eu posso fazer para tentar transformar esse não em sim? O que está ao meu alcance? E tinha muito pouco ao meu alcance. Mas eu resolvi fazer duas pequenas loucuras. A primeira loucura que eu fiz foi achar o endereço de um ex-aluno do MIT e aparecer na casa dele, em São Paulo. Então, eu fui na casa dele, ele abriu a porta, um cara super gente boa e falou, Bel, você vai me desculpar, mas você está muito atrasada. Perdeu o prazo, vamos tentar o ano que vem. Só que a sorte foi que eu tinha aquela caixinha na mão. E daí ele olhou e falou, Bel, o que é isso? Daí eu falei, putz, eu trouxe a minha vida aqui. Por favor, me dá cinco minutos, cinco minutinhos para eu te falar o que eu vou fazer com a educação do MIT. E como eu vou usar os meus aprendizados para tentar mudar o mundo depois. E assim, tinha de tudo nessa caixinha. Desde certificado de ping-pong, até um livrinho que eu tinha escrito quando eu era pequena. Até concurso de xadrez, tudo que você pode imaginar. Desde coisa super inútil, até coisa muito útil. E daí ele falou, acho que ele falou, aquela mistura de dó. Menino de 17 anos segurando a caixinha. Ele falou, beleza, vai, vamos conversar cinco minutos. Cinco minutos virou três horas, foi tudo ótimo. Mas isso era só o começo, né? Tinha a segunda parte da guerra. Eu tinha perdido também o prazo do SAT. E esse era um pouco mais difícil, porque as provas vêm contadas. Então eu cheguei lá, eu resolvi, falei, minha única chance é aparecer na prova, né? Vou aparecer também, porque é a única coisa que eu posso fazer. Eu apareci e eu fui convidada a me retirar. Então a mulher falou, regras são regras. Seu nome não está na lista, não tem prova para você, vai embora. Literalmente ela me expulsou, ela me seguiu até lá fora, né? Eu não podia acreditar. Tipo, falava, não, é possível, está tão perto. Ela não pode deixar eu ir embora. E se alguém não vem para a prova? Daí a mulher falou assim, vai embora, não tem lugar para você. E ela continuou seguindo, né? Daí eu falei, você quer saber, eu vou seguir essa mulher e não vou falar nada, mas vou seguir ela lá em cima. Daí eu continuo seguindo ela quietinha. Cheguei perto do ouvido dela, falei, desculpa, mas eu não posso ir embora. Daí ela tipo, assustou e falou assim, o que você está fazendo aqui ainda, né? Eu falei, desculpa, mas eu não posso ir embora. Eu preciso pelo menos saber que eu tentei até o final. Não tem problema se não der certo, mas eu tenho que ter a consciência limpa de que eu tentei até o último minuto. E eu falei para ela, eu prometo, eu vou ficar aqui na porta, mas assim que todo mundo se sentar e começar a fazer a prova, eu vou embora. Eu coloco o rabinho entre as pernas e vou embora. Mas eu preciso ver com os meus próprios olhos que não tem uma prova para mim. E ela falou, te garanto, ninguém vai faltar nessa prova, vai embora. Falei, tá bom, vou ficar quietinha. Daí aquela cena dramática, né? Eu estava na porta, olhando pela frestinha, e daí as pessoas começaram a entrar, né? E as pessoas começaram a entrar, pegar o assento, e um a um, os assentos estavam todos completos. Menos um. Aquele assento virou o meu assento. Então assim, foi aquela combinação de sorte, perseverança, mas se não tivesse tentado até o final, a sorte não teria aparecido. Então, é para vocês darem chance à sorte, que a sorte sempre aparece. Tem uma expressão que eu gosto, que quanto mais a gente trabalha, mais sortudo a gente fica. E é verdade. Então esse acabou virando o meu assento. E daí três meses depois... Oi. Tá melhor assim? Ah, ok. Daí três meses depois... Só pegar aqui. E esse aí é o resultado do MIT, né? Tudo isso daqui eu ainda não sabia se ia dar certo. Deixa eu passar. Vocês conseguem passar aí, que não está passando? Aí, beleza. Obrigada. Isso, sem brincadeira, era a cena do meu quarto. E esse aí é o resultado. O resultado saia pela internet. Era eu e minha mãe no computador. Sabe quando você está esperando alguma coisa? Começa a apertar atualizar, feito um maluco. Eu estava apertando freneticamente o atualizar. E daí, de repente, com uma música no rádio... Isso vai parecer muito estranho, mas no rádio estava tocando a Kelly Clarkson. Por isso ela estava lá. Sabe aquela música que fez um sucesso da Kelly Clarkson, que era... I'll Spread My Wings and I'll Learn How to Fly? Era uma música famosa dela que, coincidentemente, a letra fala... Meu, vou abrir minhas asas, vou sair voando. Tipo, é muito engraçado. Porque era exatamente o que eu queria fazer. Estava tocando. Quando, de repente, a gente abriu... A gente abriu um e-mail e o que aconteceu foi o seguinte... Tem como passar aí? Beleza. Milagre aconteceu. Eu acabei sendo aceita por MIT. E desde aquele dia, isso foi há seis anos, eu não sei discernir realidade de sonho. Porque eu juro que esse era o meu maior sonho. Deu certo. E naquele momento eu falei, meu Deus. Eu não posso deixar nada passar. Tipo, cada minuto vai ser sensacional. Então, o que acabou acontecendo foi que nos próximos anos... Deixa eu voltar aqui. Nos próximos anos eu falei, eu quero tirar o melhor proveito disso. E o que eu fiz foi o seguinte. Eu falei, primeira coisa, como que eu vou pagar por esse negócio? O MIT é muito caro, gente. Muito caro. Só anuidade, fora moradia, comida, é 35 mil dólares por ano. Que é uma coisa que não tinha como pagar. Minha família não tinha como pagar. Então, o que eu fiz foi, no dia que chegou a cartinha, eu saí correndo para a etapa. Fui falar com o mesmo diretor, que foi o cara que falou, Bel, por que você não aplica para o MIT? Eu falei, Ed, eu entrei, você não acredito. Mas eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de um trabalho. Porque eu não tenho como pagar esse negócio. E bati na porta dele e falei, Ed, por favor, eu tenho seis meses até o MIT começar. Tenho 24 horas. Trabalho de noite. Mas, por favor, deixa eu trabalhar aqui para juntar uma graninha para os primeiros meses. E ele foi super legal. Eu comecei a trabalhar na etapa. Mas só para mostrar, porque todos os meus amigos falavam, Bel, meu, tira a férias. Você entrou nesse negócio, vai se divertir, vai viajar o Brasil por seis meses. Mas, quando a gente consegue um negócio que a gente quer muito, não joga fora, sabe? Vai até o final. Vai até o final. E isso era parte do que eu queria fazer lá. E daí aconteceram várias coisas. Quando eu cheguei no MIT, eu tinha três metas principais. A primeira meta é tentar aprender o máximo possível de todas as matérias que estivessem por lá. Porque o negócio legal da faculdade americana é que, em vez de você entrar e falar, estou prestando para a ciência da computação, você entra na faculdade inteira. E você pode fazer qualquer matéria que você queira fazer. Até mesmo se você faz curso de biologia, você pode fazer aula de música, você pode fazer aula de francês. Então, eu falei, eu vou aproveitar isso. Porque fazer uma matéria ou fazer 15 matérias é o mesmo preço. Então, conforme eu consiga fazer matérias, eu vou fazer para explorar. Por quê? Porque é engraçado, a gente acha que a faculdade é para ensinar a gente alguma coisa específica. Mas eu acho que a maior meta da faculdade devia ser para ensinar a gente a achar o que a gente ama. É uma pena que nenhuma faculdade ensina isso. Se alguma faculdade ensinar isso, me avisem, porque eu não conheço nenhuma faculdade que ensina isso. Mas essa era a minha meta. Então, eu queria fazer várias matérias para ver o que eu amo de verdade. Essa era a minha meta na faculdade, descobrir o que eu amo. A segunda meta era não só ficar aprendendo teoricamente, mas também pôr a mão na massa. Tipo, eu queria fazer aula e depois já tentar trabalhar para aprender que aquilo que eu fiz na aula, como que é aplicado no mundo real. Então, desde o primeiro dia, eu queria trabalhar. E a terceira meta era conhecer culturas diferentes. Eu quase nunca tinha saído do Brasil antes disso. Eu não conhecia gente de lugar nenhum. E o meu sonho era que quando eu olhasse para um mapa, em vez de pensar... Você me fala Itália. Em vez de pensar onde fica a Itália no mapa, eu queria pensar o rosto de um amigo meu, sabe? Eu queria muito, tinha esse sonho de começar a conhecer gente do mundo inteiro para conhecer as culturas do mundo inteiro. E com essas coisas em mente, eu falei, beleza, isso é um sonho, vamos nessa. Então, o primeiro que era o gol das matérias, eu falei, vou fazer matéria conforme deve fazer matéria. E é impressionante o quanto... Às vezes as pessoas colocam regras em você, né? Tipo, o MIT falava que normalmente tem que fazer quatro matérias por semestre. Era uma regra do MIT. Na verdade, porque essa regra existia, muita gente não tentava mais. Mas, na verdade, todos nós conseguiríamos fazer muito mais, sabe? Então, com essa mania de querer fazer um monte de coisa, acabei fazendo, tipo, por todos os lados, um monte de matéria. Acabei fazendo 13 matérias por semestre. E isso era muito legal. Tipo, tem uns ós na audiência, mas todo mundo conseguiria fazer. Isso que é o mais interessante, sabe? Não tem nada especial sobre mim. Eu só fui atrás. Eu só falei, mas peraí, por que o pessoal está falando aqui, eu só posso fazer isso? Sabe como, às vezes, a gente está na faculdade, o pessoal fala, no seu último ano pega um trabalho? Por que no último ano? Por que não no primeiro, sabe? E não tem nada de especial. É só você ir atrás e conseguir. Não tem nada de especial. Então, isso foi muito legal. Eu acabei fazendo um monte de matéria por tudo que era canto. Fiz até, tipo, japonês. Matéria de coreografia moderna. Foi muito legal. Mas eu foquei, assim, foquei mais ou menos. Porque esse é o meu grande problema na vida, que eu não consigo focar. Mas, engenharia elétrica e ciência da computação. E como eu queria aprender por a mão na massa, eu acabei fazendo vários trabalhos durante lá. Estou contando isso tudo porque qualquer coisa que eu falo aqui, vocês podem perguntar depois. Tipo, como que foi o MIT? Como que foram esses trabalhos que eu vou falar agora? Fica à vontade para perguntar. Mas, durante o MIT, eu comecei com... O meu primeiro trabalho foi ligar para ex-aluno e pedir doação para levantar dinheiro para a bolsa dos próximos alunos. Que era uma maneira que eu achava legal de retribuir para quem estivesse me dando a bolsa parcial. E era uma maneira ótima para melhorar o meu inglês. E daí eu trabalhei em várias outras coisas. Trabalhei no setor de admissão do MIT para aprender o que eles olham. Então, essa talvez seja uma pergunta legal. O que o MIT procura quando eles estão te aceitando? Eu trabalhei no setor de pesquisa do MIT, setor de economia. Estava por todos os lados. Tipo, eu queria agarrar o mundo com as mãos. E não só isso, eu também consegui trabalhar em empresas maiores enquanto estava no MIT. Então, eu tive uma experiência muito legal. Eu trabalhei na Microsoft, trabalhei na Google, trabalhei no Deutsche Bank. Mas o mais legal de tudo é que eu era uma pessoa normal. Eu não tinha nada de especial. Eu só corri atrás. Eu tenho certeza que qualquer pessoa nessa audiência, se corresse a trajeto que eu corri, teria conseguido exatamente as mesmas coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente vê na mídia ou em alguns lugares a história do sucesso da noite para o dia. Isso não existe, gente. Tipo, não existe. Não acredita nisso. Porque se você acreditar nisso, você vai se descorajar porque vai demorar mais para você. Não é para você. Para todo mundo demora. Olha quantos anos demorou até eu chegar onde eu estou agora. E ainda tem muito que chegar, né? Então, é isso que eu quero que... A razão pela qual eu estou contando todos esses detalhes, todas essas passagens, é para provar como não existe esse negócio de da noite para o dia você consegue as coisas. Tem muito suor, muita transpiração, muito trabalho. E eu quero que as pessoas saibam disso. Porque às vezes a história é escrita pelos vencedores e você não escuta a história inteira. E isso acaba descorajando as pessoas. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Mas foi super legal. Me formei no MIT, me mudei para o Vale do Silício e agora a gente entra no empreendedorismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar no Vale do Silício, mas é um lugar sensacional na Califórnia. que tem muita empresa de tecnologia, tipo a Google está lá, o Facebook está lá, o Dropbox está lá, o Instagram, que é do brasileiro Mike, foi vendido e agora o Facebook está lá. Tem muita disponibilidade de capital, então tem muito investidor lá. E os investidores estão malucos para o talento. Então, o talento vai para lá também, tem muita gente muito boa. O Vale do Silício nada mais é do que uma área com gente muito especial. Não tem nada mais do que isso. Então, tem esses personagens, né? Os investidores estão procurando por talento, os empreendedores estão procurando investimento e também procurando uma maneira de viabilizar a ideia deles de maneira real. E funcionários super legais estão querendo trabalhar numa nova ideia que vai mudar o mundo, né? Então, esse é o Vale do Silício. Eu cheguei lá, comecei trabalhando na Google, comecei um mestrado e daí depois que comecei o mestrado, eu tinha várias empresas que eu já tinha começado antes. Por exemplo, durante o MIT eu fiz uma empresa até vale a pena contar isso daqui porque a palavra empreendedorismo eu só aprendi na faculdade. Nunca tinha me falado a palavra empreender. Eu não venho de família empreendedora nem nada. E eu nunca tinha aprendido a palavra empreendedorismo. Mas eu sempre fui empreendedora e não sabia. E eu acho que o Brasil é muito assim também. Eu acho que muita gente, muitos de nós somos empreendedores e a gente não sabe. Eu não acho que empreendedor é aquele cara que tem que abrir empresa. O empreendedor é o cara que corre atrás do que quer. Tipo, eu até acho que toda mãe é empreendedora. Porque criou uma criança, sabe? Então, assim, é interessante como eu aprendi essa palavra empreendedorismo numa competição de empreendedorismo que teve lá. E a coisa mais básica que a gente aprende, que na verdade é a coisa mais importante do empreendedorismo, é o seguinte. Quando você quer fazer alguma ideia, e eu vou dividir com vocês a primeira empresa que eu tinha começado, você faz o seguinte. Você olha ao redor e procura necessidade. Esse é o primeiro passo para tentar começar uma empresa. E a gente começou a procurar necessidade, começou a procurar necessidade, eu e mais três amigos de 19 anos. Então, assim, tipo, quatro pirralhas, né? Como se eu ainda sou pirralha também. Mas a gente começou a procurar necessidade, a gente viu que se você fosse em áreas rurais da África, seis anos atrás, não tinha cobertura nenhuma de telefone celular. Então, para a gente, isso era uma necessidade. Deve ter gente que precisa de telefonia celular em áreas rurais e não tem. Então, o primeiro passo, achou necessidade. Segundo passo era, mas por que existe necessidade? Então, a gente começou a procurar necessidade. Entender por que existe essa necessidade. Beleza. A gente começou, a gente mandou umas pessoas para Moçambique para ver por que existe essa necessidade. A gente aprendeu que eram três razões. A primeira razão era, algumas áreas são muito pobres. Então, as pessoas realmente não tinham nenhum capital disponível para comprar um telefone. Mas, mais importante do que isso, é que, em segundo lugar, algumas dessas áreas não tinham eletricidade. Então, mesmo que você fizesse um telefone comum, que você levasse daqui, não teria como carregar. E a terceira e mais importante, é que algumas dessas áreas não eram densas. Então, para uma companhia que instala e mantém antenas, que são coisas muito caras, as antenas de celular, não vale a pena. O custo-benefício não vale a pena, porque não tem pessoas suficientes na área para pagar por esse serviço. Então, beleza. Aprendi a necessidade, descobri por que era um problema, e agora, o grande prazo do empreendedor, tentar fazer uma solução. Então, esse foi o meu primeiro projeto. A nossa solução, a gente fez um telefone que custava menos de cinco dólares para fazer. Não tinha eletricidade, então tinha um painelzinho solar. Quando a pessoa trabalhava, tem muita gente que trabalha lá com o sol, conseguia carregar o telefone. E a coisa mais legal era o seguinte, o problema era a antena. A gente tinha que eliminar a antena. Como a gente elimina a antena? A gente fez o seguinte, a gente fez um telefone que funcionava que nem um walkie-talkie. Então, se eu estivesse a dez quilômetros, vamos supor que, só para ilustrar, aqui está o meu amigo João, e aqui está o meu amigo Rafael. O João está a dez quilômetros de mim. Contando que o João estivesse a dez quilômetros de mim, eu conseguia falar com ele de graça no meu telefone, porque funcionava como walkie-talkie. Mas a grande sacada era, eu estava a dez quilômetros do João, o João está a dez quilômetros do Rafael. Eu ainda conseguia falar com o Rafael pelo telefone do João. Então, cada telefone em si era uma mini-antena que repetia o sinal. É uma tecnologia que se chama Mesh. E assim, foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu tinha 19 anos, e foi super legal. Só que a gente, foi uma situação super legal, mas você começa a perceber que não é só tecnologia. Você tem que distribuir o negócio. Como você vai para a África e distribuir esse negócio? E o problema político? Será que as pessoas querem um telefone de graça? Então, assim, foi uma experiência sensacional. A gente fez isso por dois anos, a gente produziu o telefone, a gente levou para Moçambique, o pessoal usava, mas a gente teve uma dificuldade intensa em conseguir parcerias com empresas maiores, porque elas não queriam que fosse de graça o telefone. Então, assim, é engraçado como quase nunca, eu nunca vi nenhuma ideia que não deu certo por causa da tecnologia. Às vezes é questão política, às vezes é questão de distribuição, mas é muito interessante como para a gente foi uma experiência muito legal para aprender essa formulinha do achar necessidade, entender por que é o problema e achar uma solução e vamos lá, tentar ver se a solução funciona. Então, foi essa a primeira coisa. E depois disso foi um monte de coisa. Fiz uma outra empresa que era para aumentar a distribuição de água também na África. Isso foi hardware, a gente montava as coisas. Depois eu pulei para software, tem algumas empresinhas que os sites estão no ar, se vocês procurarem. Tem um que se chama What If, que se chama IC e as pessoas podem fazer qualquer pergunta que comece com IC alguma coisa. E daí você faz uma discussão em cima disso. Tem umas perguntas bem engraçadas lá. E várias coisas rolando, várias coisas rolando. Fui parar na Google e aquele sonho de, eu adorava a Google, mas aquele sonho de, meu Deus do céu, eu quero ter minha coisa, sabe? Eu andava para aquele campus da Google e falava, o que o Sergey e o Larry pensam em ter construído esse negócio, sabe? Que demais. E daí esse sonho de ter um projeto que era meu começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E aqui é aquela lição, que essa foi uma decisão muito difícil na minha vida. Estava tudo certo, né? Eu estava na Google, estava dando certo, estava fazendo um mestrado na Google, então não só estava na Google, mas estava conseguindo um outro diploma do MIT, estava tudo bonitinho, meus pais estavam felizes da vida e eu falei, eu acho que vou parar tudo isso. Por quê? Porque meu coração falava, Bel, você sabe o que você quer, você quer aprender um negócio em uma companhia menor, um negócio que você tem uma responsabilidade gigantesca. E dá para ter isso na Google? Dá. Mas como eu tinha escolhido o programa de mestrado, era um negócio muito focado em pesquisa, que para mim não era legal. Pode ser legal para outras pessoas, mas para mim não era o que eu queria fazer. Eu queria começar a empresa, não fazer papel de pesquisa que talvez vá para algum lugar, talvez não vá. Então eu falei, pô, vamos jogar tudo isso aqui para o alto. Tranquei, está trancado até hoje, tranquei. Achei um pessoal que tinha saído da Google para fundar uma empresa, que é uma plataforma de vídeo. eles tinham 20 pessoas na época. E uma coisa legal é que assim, isso tem muito no Vale do Silício, mas eu tenho certeza que se vocês tentarem no Brasil, também tem. Eu não sabia nada, mas eu bati na porta do cara de novo e falei, olha, eu não sei nada, mas eu quero muito aprender como se faz produto, como vocês produzem, como vocês decidem o que colocar no produto. E me dá a chance de tentar administrar produto? E eles estavam procurando alguém para o produto. Eu fui bem clara, eu falei, eu não sei nada, mas eu quero aprender demais, eu tenho mais energia do que qualquer pessoa que você vai encontrar. E eles falaram, beleza, Abel, a gente vai te dar uma chance, vamos ver o que acontece. E assim, eles falaram, vamos ver, se seis meses depois você não gostar, você pode ir embora, mas se der certo, a gente vai continuar te dando mais responsabilidade. E foi uma experiência sensacional. Eu fiquei lá um ano e meio, a empresa, quando eu saí, tinha 200 pessoas, então eu vi crescer de 20 para 200. E o mais legal é que é muito difícil contratar no Vale do Silício, o pessoal, para achar talento, é muito difícil. Então a empresa começou a crescer, não conseguiram achar outras pessoas de produto e como eu falava, não, joga mais responsabilidade, joga mais, joga mais, eu vou tentar, vou tentar, sem medo de errar, eu acabei tendo três equipes que eu administrava e sendo bem honesta com vocês, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu não queria falar não, porque me dá chance, eu vou agarrar e tentar. O pior que pode acontecer, é dar um pouquinho errado, você fala, putz, desculpa, é aquela história do pede perdão e não pede permissão, sabe? Então foi muito legal. E tudo isso chegou até o ano passado, exatamente um ano atrás, quando eu conheci um cara muito legal, eu estava na Uiala, estava adorando a Uiala, estava com três equipes de engenheiros, estava fazendo mestrado na Uiala, mas tinham duas coisas para mim que eram mais legais do que a Uiala. um era trabalhar com alguém que eu admirava muito, então achar um cara que eu admiro muito, tentar trabalhar diretamente com ele, ou dois, finalmente parar de fazer empresas só como projeto paralelo e fazer minha empresa do começo, tipo, risco total, sabe? Porque todas essas outras empresas, eu ainda era funcionária. E daí eu conheci um cara que eu admirava a vida inteira, que é um empreendedor argentino, e eu adorei o cara. E coincidentemente, ele estava prestes a começar uma empresa. É engraçado como esse negócio, como as oportunidades aparecem, né? E quando eu encontrei com ele, eu falei, putz, dessas duas coisas que eu quero, começar uma empresa e trabalhar muito perto de um cara que eu admire muito, eu posso ter com esse cara. Falei, eu quero muito trabalhar com esse cara. Então, mais essas coisas, eu tinha acabado de conhecer ele numa quinta noite, ele perguntou, Bel, se eu puder te ajudar de alguma maneira, avisa. E no dia seguinte, eu apareci para ele, eu falei, seguinte, eu te admiro pra caramba, eu acho que a gente pode trabalhar junto muito bem, não sei que a gente não trabalhou ainda, mas eu quero começar um negócio com você. Eu quero muito começar um negócio com você. Porque essas duas coisas que eu quero, com você eu posso ter as duas, não só uma. E foi assim que a gente começou a Lehman. Então, a Lehman é minha empresa hoje, é uma maneira de você criar uma réplica digital da sua carteira física. Então, vocês carregam carteiras e tem muita coisa que é muito estática, né? Por exemplo, você tem cartão de fidelidade, tem cartão de plano médico, todas essas coisas, na verdade, vocês não precisam carregar. Só tendo uma foto e mostrando pra pessoa que precisa do cartão, já está mais do que o suficiente. E fora isso, por exemplo, recibos, né? Você anda com um monte de recibos na carteira. O recibo não te diz nada, talvez tenha 10 recibos lá, que se a gente tivesse uma maneira de digitalizar o recibo e realmente estreia as informações, a gente pode te dar informações muito mais relevantes sobre a sua carteira. Tipo, pra onde está indo o seu dinheiro, se você quiser conectar com a conta dos seus pais ou com a conta da sua namorada, não sei se você quer fazer isso, mas se você quiser, você pode saber pra onde está indo o dinheiro da família toda. Então, tem muita coisa que a gente tem na nossa carteira que quando a gente realmente extrai essas informações e adiciona uma camada de inteligência, de tecnologia, você tem uma informação viva, uma carteira inteligente. E é isso que a Leeman faz. A gente começou há um ano, eu estou aprendendo absurdo com o meu sócio e uma coisa interessante, assim, pra lembrar, a gente nunca faz as coisas sozinha. Sempre trabalho em equipe. Sempre trabalho em equipe. Então, assim, eu estou aprendendo todo dia, é muito legal. A gente lançou o produto em outubro, já passou de um milhão e meio de downloads e foi sensacional. E agora, a última coisa que eu quero falar. Eu tenho, eu até tinha trazido aqui que eu sou, eu falei que eu era nerd, né? Vou mostrar um negócio pra vocês. Não tem coisa que me dá mais pavor do que ir dormir e não pensar que eu aprendi alguma coisa no dia. Eu adoro sentir que eu aprendi alguma coisa durante o dia. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço todo dia. Antes de dormir, eu abro esse caderno e eu escrevo tudo o que eu aprendi no dia. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, as pessoas que eu conheci durante o dia. Por exemplo, conheci alguém, eu grudo o cartão, falo o que o cara fez, por que o cara é memorável, porque eu tenho medo de esquecer as pessoas também. Mas isso eu faço toda noite. Eu faço há vários anos. É uma coisa bem nerdinha, mas é o que me faz feliz de aprender todo dia. E baseado nisso, eu comecei a ler o que eu escrevi nos anos anteriores e eu comecei a perceber que tinha várias coisas que eu tinha aprendido que talvez outras pessoas também queriam aprender. Coisas que hoje em dia, pra mim, eram parte de quem eu sou, mas que quando eu aprendi, tipo, eu escrevia, nossa, aprendi esse negócio, foi demais, mudou a minha vida. E hoje eu esqueço. A gente aprende as coisas, a gente esquece, né? Então, eu falei, vou fazer um experimento, eu não sou escritora profissional, mas vou fazer um experimento, vou pegar algumas dessas lições, vou escrever alguns capítulos sobre essas lições e foi esse experimento que eu fiz em maio desse ano, alguns meses atrás, né? Eu peguei 18 dessas lições, escrevi de uma maneira bem acessível e falei, pra quem tiver interessado em aprender, eu vou disponibilizar gratuitamente na internet. E assim, foi uma surpresa pra mim, porque era um projeto, foi feito com muito amor, mas como eu disse, era um projeto paralelo, eu ainda posso aprender, tipo, tem muita coisa que eu posso aprender ainda em relação a escrever livros e coisas assim, mas eu coloquei, tudo começou com um post no meu Facebook e em uma semana passou de 100 mil downloads e em um mês passou de meio milhão de downloads, então assim, isso só mostra como o Brasil tá com muita sede pro empreendedorismo, muita sede, sabe? e foi muito legal ver isso acontecer, porque eu acho que o Brasil tem muito potencial pra fazer coisas assim, gigantescas, eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas que estão aqui poderiam ter a mesma história que eu tenho, tenho certeza absoluta, eu não tenho nada de especial, não sou particularmente inteligente, só corro atrás, é perseverança, dedicação e iniciativa, isso é uma coisa que todo mundo pode ter. Então, com isso em mente, eu queria deixar um espaço pra vocês perguntarem qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, e eu tô aqui pra responder mesmo, mas é isso aí por enquanto. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês têm muitas perguntas, então vamos começar, se vocês não tiverem, eu tenho várias. Então, quem quiser, vamos levantando a mão. Por favor, microfone. E se eu não estiver falando direito no microfone, alguém lá de trás faz um sinal que eu falo direito. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, boa noite, Bel. Boa noite. Nivaldo Gomes. Vou sentar aqui. Nivaldo Gomes, sou estudante de engenharia elétrica da UPE. E quando eu soube que tu vinha pra Campos Pares, eu me zoidei. Ah, obrigada. Pronto. Porque, tipo, não estou a estudar bem rápida. Quando eu estava no ensino médio, perto daquele negócio vestibular, meu colégio sempre se ativou. Não, faz o ITA. Só que eu tinha alguns problemas de saúde, respiratório. Tanto é que no começo do ano eu precisei fazer uma cirurgia. Aí eu não tinha tempo pra estudar, enfim. Mas fiz vestibular normal daqui. Aí, agora, como eu já fiz a cirurgia, eu estou melhor. Estou procurando imensamente informações pra ir pro MIT. Como você mesmo disse, é muito difícil. Entende? Eu tentei falar contigo no Facebook. Gente, aliás, alguém tentou, desculpa, eu estou com tanta mensagem. Eu respondo todas, mas eu estou com tanta mensagem acumulada, vocês não têm noção. Mas estão todas lá a ser respondidas. Desculpa se eu não respondi a sua. Não, eu estou postando lá. Eu também enviei e-mail. Caramba, eu estou enchendo o saco já. Eu adoro. É o que eu faço também. É o que eu faço também. E queria saber se tu podia falar alguma coisa do processo seletivo. E outra pergunta é se eu poderia tirar uma foto contigo. Claro, sem problema. Quer que eu pule aqui pra foto? Na foto aqui. Opa! Bom, vou responder então aqui, eu acho que bastante gente tem a mesma pergunta. Obrigada pela pergunta. O que que é? É, já pode pôr na caixinha. Não, mas em primeiro lugar, fico muito feliz que tenha melhorado, que está tudo certo agora. O processo do MIT, eu vou contar umas coisas assim, o processo em si, e é uma coisa que eu escrevi até um documentozinho que quando alguém me manda um e-mail, eu mando o documento para as pessoas. Então, se vocês mandarem um e-mail de novo, eu realmente estou atrasada nos e-mails, mas eu sempre respondo com essa resposta. Mas o processo em si tem algumas etapas, as etapas mais importantes são fazer recomendações. Então, os professores que te conheçam bem têm que fazer recomendações sobre você. mas tem uma diferença muito grande do processo brasileiro. O processo brasileiro é uma prova que mostra que você aprendeu aquela preparação para o vestibular, né? O processo americano ele quer ver você, como você é, tipo o que você gosta. Você tem que ir bem nas matérias, tem, mas eles estão muito mais interessados se você também gosta de fazer trabalho voluntário e tocar um instrumento. Eles gostam de pessoa como inteiro. Eles estão tentando descobrir como você é. Então, não é só aquilo que você fez naquele dia do vestibular. É o que você fez a vida inteira. esse cristão olhando. Então, o processo de aplicação é para dar para você uma chance de contar tudo que você fez na vida. Então, as recomendações, por exemplo, normalmente os professores contam alguma coisa especial de você. Eles não vão contar nossa, ele é um aluno de nota 10. Todo mundo que aplica para o MIT é um aluno de nota 10. Tipo, não tem diferencial. Mas falam, putz, ele ajudava muito os outros alunos. Ele era super interessado. Não só ele ia bem, mas ele ajudava quem tinha dificuldade. É a história que o pessoal gosta. Entendeu? É a história de ir além. Não só fazer o que você precisa fazer, mas ir além. Então, essas são as recomendações. Você tem muita chance para falar o que importa para você. Então, tem várias redações temáticas. Às vezes é o que você tem mais orgulho do que você fez. Às vezes é o que você tem mais vergonha. Eles querem que você pense e seja muito honesto. Pode ser muito honesto. Eles estão procurando para ver se você tem bom coração. E outra parte do processo são as provas de múltipla escolha que chamam SAT. Isso é só um filtro, na verdade. Não é que você precisa gabaritar para conseguir entrar. Mas é só um filtro. Precisa de algum filtro e eles filtram. Então, vai de 0 a 800 a pontuação. E contando se você tira 700 ou mais, está bom. É só um filtro. Não, mas não é tão difícil tirar 700 ou mais. Um pouquinho. Deixa eu explicar. Aliás, deixa eu explicar. A parte de inglês é muito difícil. Eu não fiz a parte de inglês. Vou explicar isso porque tem dois SATs. Tem um SAT 1 e um SAT 2. Se eu tivesse feito o SAT 1, eu não teria passado porque é matemática e inglês e o inglês é muito difícil. deixar isso aqui claro. Muito difícil. Para quem realmente aprendeu inglês a vida inteira. E a diferença, você pode, se você for aluno internacional, então, se você não tiver feito escola americana, você pode fazer o SAT 2. São SAT temáticos. Então, eu fiz a prova de matemática e física. Que até sem saber português, sem saber inglês, você desvenda as perguntas pelas equações lá. então, dependendo de qual universidade você quer prestar, tem regras diferentes. Mas tem um site que se chama collegeboard.com e ele explica todas essas coisas. Collegeboard. C-O-L-L-E-G-E C-O-L-L-E-G-E B-O-A-R-D.com e ele fala dessas diferenças. Se você pode ser internacional e fazer o 2 em vez do 1. E tudo isso ajuda muito. Se eu tivesse feito 1, eu não teria passado. Eu não teria passado no inglês. É muito difícil. Mas, por outro lado, como eu tinha aprendido bastante de matemática e física, não foi tão complicado passar nesses. Só que se você achar que você é bom em história e física, você pode fazer também esses dois. Você escolhe qualquer duas matérias. Mas o mais importante, o mais legal de saber do MIT é que o MIT procura dois perfis. Isso é específico para o MIT. Infelizmente, não posso ajudar de outras... Eu só apliquei para o MIT. Não tive tempo de aplicar para outras. Ele procura dois perfis. O primeiro perfil é o seguinte. É aquele cara que é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, para quem conhece, por exemplo, a IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, eles procuram o cara que foi o medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. É aquele cara que é o melhor do mundo naquilo que faz. O MIT gosta disso. Mas, tanto quanto ele gosta disso, ele gosta de um outro perfil. Eu não era esse perfil. Eu era o segundo perfil que eu vou falar agora. O MIT gosta daquelas pessoas que gostam de tudo, fazem tudo com boa vontade e, às vezes, não são o melhor do mundo naquilo, mas fazem com tanta boa vontade, tanto bom coração que, no final, tudo dá certo. E são muito interessadas. Muito interessadas. E isso em várias matérias. Eles gostam muito disso também. É o que eles chamam de well-rounded. A pessoa que, quando você pensa no que eles gostam, eles gostam de muitas coisas. de esportes, de música, de física, de história, o MIT gosta disso também. E eles gostam de história de iniciativa. Então, se você tiver alguma história de algum clube que você começou com os amigos ou de alguma coisa diferente, que não era parte do currículo, eles gostam mais de saber que você tirou 10 em tudo. Então, isso é interessante. E esse é um processo muito comum nos Estados Unidos. Acho que um dia eu preciso escrever um sitezinho com tudo isso só para mandar o link, né? Mas espero ter ajudado. Obrigada, viu? Tudo bem? Deixa eu sair daqui que eu acho que vai dar o microfone. Primeiro prazer. Prazer, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida que, na verdade, é uma dúvida e uma curiosidade. Sim, sim. O aplicativo que você desenvolve, da Lemon, ele tem uma similaridade muito grande com o Passbook que vai sair no iOS 6. Sim, boa pergunta, hein? É mera coincidência. Olha, é uma ótima pergunta. Eu vou repetir para quem não escutou. Qual é o seu nome? O Luiz perguntou, ele falou que o aplicativo que eu e meu time temos, que é a Lemon, tem uma semelhança muito grande com o aplicativo que a Apple vai lançar, que vai vir instalado em todas as novas versões do sistema iOS, que chama Passbook. Não é coincidência, é totalmente coincidência. Na verdade, foi uma surpresa para a gente. A gente lançou antes que eles, a gente não tinha noção que eles iam lançar, mas essa é uma coisa engraçada. Quando você pensa em competição, a gente ficou muito feliz que eles estão lançando. Eu vou explicar por quê. Quando a gente é uma empresa pequena tentando dar uma ideia, tentando falar, putz, acredita nessa ideia, essa ideia vai dar certo, acredita na gente, acredita na gente, é muito diferente de uma Apple aparecer e falar, estamos apostando nessa ideia. É muito diferente. Então, competição valida o mercado. Competição é muito bom, é muito bom mesmo. Principalmente quando vem de um gigante. E não só isso, a Apple está fazendo, mas e os androides? Certo? E os telefones de Windows Phone? A Lehmann funciona em todos esses telefones. Então, para a gente dar uma história muito legal de, a gente já está nesses telefones, já funciona em todas as plataformas. E o foco é um pouco diferente. Eles têm um foco de colocar todos os documentos e a sua agenda em um lugar só. A gente tem isso, mas também tem as finanças. Mas tem razão. Quando a gente saiu, a gente falou, foi engraçado, que eles anunciaram um dia depois que a gente lançou a nova versão. Então, a gente falou, não é possível. Tipo, não é possível. Mas você pode fazer duas coisas. Você pode ou se desesperar e falar, nossa, vou sair desse jogo. Mas a verdade é, fica muito mais interessante com competição. Porque o mercado começa a olhar os olhos para você. Agora o mercado escuta Passbook e pensa no Lehmann. Então, é muito legal. E não é totalmente igual. Não é totalmente igual, mas tem sinergia. Boa pergunta. Olá, Bel. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Prazer. Você fala que fez 13 matérias, que trabalhou desde o início e trabalhou muito. A gente ouve muito falar que tem que fazer uma escolha, né? Entre a vida profissional e a vida social. Primeiro, se você concorda com isso. E segundo, se você tem vida social. Uma boa pergunta. Me chamou de sem vida. Me chamou de sem vida. Ela perguntei. Não, uma pergunta muito legal. Eu acho que assim... Qual o seu nome? A Larissa perguntou primeiro como que é isso. Se eu acho que a gente precisa escolher entre vida profissional e social. E dependendo da resposta, se eu tenho vida social. Então, assim, foi engraçado. No primeiro dia que a gente chega no MIT, tem uma orientação que é para todos os alunos novos. Eles fazem um teatrinho para tentar mostrar como é a vida lá. Para tentar ilustrar como é a vida lá. E... É até um pouco... Se eu parar para pensar, é até um pouco triste que eles falam isso. Mas eles falam no teatrinho que entre amigos, dormir e estudar, você tem que escolher dois. Que no MIT não dá para fazer três. É até se parar para pensar, é um pouco triste que tem que escolher dois. Mas... Eu tirei o dormir da equação. Então... Mas eu acho que a nossa geração, eu estou falando de mim, tem um problema muito grande com escolha. Eu tenho um grande problema em focar em alguma coisa. Tipo... Para mim é muito difícil, porque eu acho que tem tanta oportunidade tão legal, eu quero agarrar o mundo de uma maneira, às vezes fazer escolha é importante. Mas a verdade é, em termos de trabalhar ou se divertir, não tem dúvida alguma que tem tempo para os dois. E às vezes o trabalho é diversão também. E às vezes o diversão pode ser trabalho. Tipo, aqui vocês estão na Campus Party, está diversão, mas estão aprendendo para caramba, né? Então não precisa ser separado, na verdade. É bom ter um pouco de separação para não ficar aquela pessoa que está o dia inteiro no trabalho, mas... Não, eu tenho muita vida social para responder, mas tem vezes que eu abdico de fazer alguma coisa porque eu preciso terminar. Então, por exemplo, a Lehmann vem à frente de ir para a balada, certo? Se tiver um prazo de fazer alguma parceria na Lehmann, eu preciso fazer alguma reunião e uma balada, eu vou na balada amanhã e faço negócio da Lehmann hoje, entendeu? Então, tem aquela pressão de é o meu sonho, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer acontecer. Não tem problema abdicar um pouquinho. Mas de maneira alguma é aquela coisa de que eu me tranco num quarto, eu me tranco num escritório. Inclusive, ser empreendedor é uma coisa que você tem que ser, às vezes, muito social porque não é só a questão de eu acho que o pessoal quer esse produto, vou colocar no mercado. Você tem que conversar muito com gente porque é uma hipótese que o pessoal quer esse produto. Você tem que conversar muito com gente. Então, o empreendedor normalmente está sempre na rua perguntando mas o que você achou disso? Você gostou da nova versão? Você usaria? Você não usaria? O que você odeia? O que você gosta? Honestamente, porque a gente tem que ficar mudando. Então, eu gosto muito dessa parte também, mas eu me divirto, mas dá tempo para os dois, sem dúvida alguma. tudo bem? Olá, Abel. Eu sou muito prazer em te conhecer. Você é uma pessoa que inspira muitas pessoas aqui. Ah, obrigada. E eu sou estudante de Ciências e Tecnologias da UFRN e curto muito empreendedorismo e você me inspira muito, acredito que inspira muita gente aqui. e a grande questão é, você disse que tinha um cara que te inspirava muito. Primeiro, eu queria saber o nome dele e por que ele te inspirava tanto. Porque ele chamou atenção em você e você quis trabalhar com ele. Sim, ótima pergunta. Qual que é o seu nome de novo? Elidio. Como que é? Elidio. Elendio. Elidio. 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 O Elidio perguntou quem é a pessoa que me inspirou e por que eu quero trabalhar com ele. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro, mas normalmente algumas pessoas são distantes, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem a empresa que chama Virgin, que tem, antes tinha empresa de música, mas agora vendeu, agora tem avião. O fundador da empresa Virgin, que é o Richard Branson, eu sou doida pelo cara, eu acho ele animal, ele começou mais de 400 empresas, eu acho ele animal. Mas tem aquelas pessoas que a gente se inspira, que são distantes e tem aquelas pessoas que são acessíveis, né? Tem uma diferença muito grande. Então, eu vou falar o nome do meu sócio porque ele me inspira o nome, ele é um argentino, chamou Ensis Cazares. Ele tem uma trajetória sensacional, o cara veio do meio do nada, no meio da Patagônia, na Argentina. O cara começou a primeira empresa quando tinha 19 anos, ele se mudou para a cidade, não contou para os pais dele que ele parou de ir para a escola, tipo, não estou falando isso para vocês pararem de ir para a escola, mas só para mostrar a coragem desse cara. Ele parou de ir, não falou nada, ele criou o primeiro provedor de internet da Argentina, com 19 anos. e ele é uma pessoa muito boa e é uma pessoa que entende muito bem quais são os passos para empreender. E ele sabe que às vezes vai dar errado, mas ele é um cara que entende muito. Ele já vendeu quatro empresas de sucesso e ele também já deu errado uma vez. Então, isso eu acho legal também, porque ele tinha dado quatro certo e depois ele deu errado. E isso é bom para manter a pessoa humilde, porque às vezes não depende só de você. tipo, agora a gente está super feliz da vida na Lehmann, está muito feliz, mas pode ser que amanhã não existe mais. É uma montanha russa a vida. Todo dia a gente sente que vai ser a maior empresa do mundo, a gente fala brincando que a gente vai comprar a Google e uma hora depois a gente pensa, meu, amanhã a gente não existe. Tipo, não existe. E a vida é assim. E algumas coisas estão no seu controle, algumas não estão. E ele é um cara que entende disso e é um cara que é um bom mentor, que ele também me ensina essas coisas. E a experiência que ele teve no passado é uma experiência muito legal e como ele é mais velho, ele tem 38 anos, já tem família, é bom para ele falar um pouquinho dessa questão de ter vida social e ter vida boa. Porque às vezes a gente quer se matar, trabalhar 24 horas por dia, é bom você ver um cara que, por exemplo, ele fala para mim, Bel, trabalhar 24 horas por dia, trabalhar 24 horas por dia não quer dizer que você vai fazer coisa 24 horas por dia. Tipo, produzir não quer dizer que você está trabalhando que você está produzindo coisa boa. Então, é melhor você fazer várias coisas, tem por outras coisas. Então, eu aprendo muito, muito com ele. Ele é um cara muito legal que já fez várias empresas que deram certo. Legal. Bom, bom a gente estar falando de inspiração porque você nos inspira. Ah, obrigada. Meu nome é Rayana, eu tenho 18 anos, também me identifico muito contigo, assim, desde que vi tua história na internet. Eu estou ficando velha, né? Todo mundo aqui é mais novo do que eu. Eu faço administração, estou no segundo ano da faculdade, eu faço na UPE e eu estou aqui no evento de tecnologia, também gosto muito de muita coisa, tenho dificuldade para focar, né? Eu tenho também um caderninho assim que se chama As Melhores Coisas do Mundo. Mas eu não coloco só o que eu aprendi, não, eu coloco algumas coisas que eu quero lembrar depois. Sim. Mas, enfim, focando na pergunta. Como foi administrar a pressão, assim, quando você decidiu parar com o mestrado e tudo mais para abrir o próprio negócio? porque não é fácil, né? Como é que foi administrar isso aí? Oi. Muito legal. É a Raíssa? Raiana. Raiana. A Raiana fez a pergunta sobre como que é administrar a pressão de fazer se está tudo certo e deixar tudo para trás para começar uma aventura que é bem arriscada, né? De começar a empresa. E é engraçado, quando eu saí quando eu saí da Google meus pais quase me mataram, né? Você está doida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E... Daí eu entrei nessa companhia chamada Uyala. Eles repararam que estava aprendendo muito que era muito legal. E é engraçado como muda, né? O modo de pensar. Eles amavam Uyala. Uyala era seguro, de repente. De repente eles amavam Uyala que era o mesmo que eles estavam morrendo que eu estava indo para lá. Daí quando eu falei eu vou sair da Uyala para ir para Aleman, ainda foi um risco calculado porque tendo o Ensis do meu lado ele é o presidente da empresa, não eu. Então eu aprendo muito, muito, muito com ele. Certo? Muito. E tendo o background que ele teve e as experiências que ele já teve a gente conseguiu algumas... captar investimento, a gente conseguiu uma equipe muito legal. A gente tem uma equipe em Buenos Aires. Eu quero muito abrir no Brasil, mas a razão pela qual ele já abriu lá é porque ele já tinha trabalhado com muita gente lá. Então teve muita coisa que diminuiu. O risco ainda é imenso, mas diminuiu um pouco por eu estar aprendendo tanto com esse cara. Quando eu entrei nisso eu falei, mesmo que dê tudo errado, o que eu vou aprender nesse ano, ou em dois anos, ou em três anos, ou em dez anos, ou enquanto durar a Aleman, que quero que seja para sempre, vai valer mais do que qualquer outra experiência que me traga um salário. E assim, na Aleman ainda tem um salário. Não é tão alto como se eu tivesse continuado em outras empresas de tecnologia ou tivesse indo para banco. Mas a gente é muito novo, né? A gente é. É uma história diferente se você tivesse filho, casada. eu estaria falando uma coisa diferente. Mas agora é a hora de arriscar. Porque a gente não tem nada a perder. Tipo, a gente não tem nada a perder. Então, é engraçado como meus pais sempre, eles ficam nervosos, depois que eles veem que está dando certo, eles ficam alegres. Então, eu estou muito coitada. Eles estão sempre nervosos comigo, mas no final que eles começam a ver que dá certo. Tipo, no começo da Aleman, você é doida, você vai sair, agora o Yela está dando certo. Tipo, o Yela tinha levantado 50 milhões de dólares, não sei o quê. eles viam essas coisas e às vezes você escuta uma notícia e você acha que por causa da notícia a coisa está dando certo. Às vezes não tem nada a ver, às vezes parece que está bom na fita, na notícia, mas o negócio está caindo aos pedaços. mas é engraçado como para eles às vezes sai uma notícia boa, é validação de minha filha não fez coisa errada. Mas eles são muito, eles me ajudam muito, meus pais, eles, acho que agora aprenderam a entender que não adianta que eles falam, eu vou com o coração, eles, muito, eles são, eles apoiam muito. Foi engraçado que quando eu estava aplicando para o MIT, quando eu comecei, eu não contei para eles. Porque, eu estava aplicando na cidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, né, e eu moro perto da Vila Mariana, que é bem longe da onde tem a USP, que é em Pinheiros, bem longe, tipo, 40 minutos de carro. E minha mãe achava que a USP era longe. Então, imagina eu falar que eu ia para Boston, né? Então, tipo, São José dos Campos, então, para ela, que era o Ita, nossa, minha filha não vai, imagina, vai mudar a cidade. Então, assim, mas, desde que aconteceu, eles apoiaram muito, mas, eles entendem, por exemplo, eles não sabiam o que era MIT quando eu apliquei. Eles só entenderam o valor do MIT quando eles foram na formatura e viram que legal que era. Eu levei eles para umas aulas, eu coloquei, eu morei numa república que era uma doideira e eu coloquei eles lá, eles ficaram na república. Eu falei, mãe, você vai ver a minha vida como era. E eles entenderam que era muito legal, entendeu? Então, no começo é difícil, mas não porque, porque eles querem te proteger. Mas, se você explicar direitinho e mostrar que faz sentido, eles, eu tenho certeza que eles vão apoiar. Boa noite, Bel. Meu nome é o Anderson. Emerson? O Anderson. 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 Desculpa. Eu sou do Rio de Janeiro. Gostaria de saber que você não gosta de ficar parado. Você está na Lemo agora, investiu nesse aplicativo, está dando sucesso futuramente. Vocês buscam investir em outra área, precisa de algum projeto paralelo ou você está focado na Lemo? Diretamente. Está bem. Ah, junto? Está bom. Eu vou responder. Eu vou pegar só uma outra ali também. Oi. Tudo bem? Tudo bom? É muito legal ver como o pessoal te trata como rockstar. Não, eu vou falar a verdade. É um momento surreal, porque eu juro que eu sou igualzinha a vocês, gente. Tipo, eu não tenho nada. Mas isso é que é legal, porque acho que no Brasil, eu coordeno um curso de produção cultural no Rio, no FGV. Que legal. E trabalho lá na COP, na UFRJ, com jogos de negócio. E a gente lida com muita gente fazendo coisas, não é? Sim. E faz falta no Brasil a gente ter modelos que sejam diferentes só de jogador de futebol e traficante. Então, nesse sentido, é muito legal. É sério. É muito importante. Meu trabalho é a educação. Eu trabalho com a educação. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a educação de uma forma mais abrangente. não é escola, não. É o que a gente faz na vida. Eu queria te perguntar uma coisa um pouco fora do que o pessoal tem perguntado. É o seguinte, eu trabalho com essa história de empreendedorismo e inovação há muito tempo. E eu percebo um problema aqui no Brasil, que a gente abre um negócio, os empreendedores abrem o negócio, nas incubadoras, as coisas e tal, mas a gente não tem uma bolsa de valores que possibilite você capilarizar o investimento. Então, o que acontece? Os caras conseguem o dinheiro do Angel, depois vendem para um fundo e depois acabam fazendo a tal da venda estratégica, que quer dizer que você virou comida do peixe grande. E muitas vezes o que acontece é que essa empresa que comprou encosta num canto aquele produto, quer transformar aquela equipe em mão de obra, os caras acabam saindo, abrindo outra empresa, enfim. Falta essa bolsa de valores. Então, o que eu tenho provocado o pessoal dizendo o seguinte, pense em abrir o capital no Nasdaq. Pense em... Fala a mesma coisa. Já que está num mundo globalizado, vamos usar o que... E pense em fazer conexões. De repente, você pode ter uma empresa com um sócio que mora nos Estados Unidos, coisa e tal. Queria ter ouvido um pouco sobre isso, quer dizer, como é que a gente pode crescer negócios que nasçam aqui no Recife, no Rio, em outros lugares. Como é que dá para usar essas conexões com os Estados Unidos e a Bolsa Americana para alavancar o negócio? Obrigado. Muito boa a pergunta. Imagina, obrigada a você. Tem duas perguntas, então eu vou responder a primeira aqui e depois eu volto aqui. Então, a primeira pergunta foi que o Anderson... O Anderson, né? Ah, acertei. Beleza. Que o Anderson reparou que eu não fico parada e ele falou, agora você está na Leman, vocês estão fazendo esse aplicativo, mas quais são os planos futuros? Vocês querem fazer outras coisas, outros projetos? Assim, o foco no momento é esse... não é só o aplicativo, mas é um serviço total de fazer uma réplica da sua carteira. Até a ponto de, se você perder a carteira, você saber tudo que estava lá, a ponto de a gente ajudar a cancelar todos os seus cartões que estiverem lá. Então, esse é o projeto, é um projeto maior. Não é só o aplicativo em si, mas é como uma carteira digital na nuvem, né? Mas esse é o nosso foco agora. Isso, na verdade, eu sei que às vezes teve o livro, teve algumas outras coisas que eu participo e às vezes as pessoas pensam, mas espera aí, ela faz isso, isso, aquilo? Estava até conversando com o Carlos sobre isso, mas Lemon é onde eu gasto 99% do meu tempo, né? Lemon é realmente o meu trabalho e esse é o nosso foco. Então, no momento, a gente não tem nenhum outro projeto na cabeça, a gente quer que dá certo e uma das coisas mais difíceis nas startups é realmente isso, não perder o foco. Tem muitas startups que se estivessem... Pensa no Instagram e como deu certo, certo? Eles não geram o foco de só no iPhone, só um aplicativo que você tira foto e coloca alguns filtros. Eles poderiam ter feito um milhão de coisas e talvez teriam perdido o foco e teriam dado errado. Talvez. Talvez teriam dado mais certo ainda, mas uma das coisas que mais mata a startup é perder o foco. E isso é uma coisa que todo dia a gente pensa, como a gente faz para não perder o foco? E é difícil, porque quando começam a surgir oportunidades legais, a gente quer fazer outras coisas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com a Lemon, mas agora tem um projeto muito legal que eu não posso falar ainda, mas a gente quer com que a Lemon seja não só uma carteira digital, mas uma carteira aberta, que muitas pessoas possam desenvolver coisas em cima da Lemon. Então isso é legal também. E dessa maneira, a gente não perde o foco, são outras pessoas que já fazem os outros serviços, mas a gente consegue fazer um produto muito maior. Não é nem terceirizar a mão de obra, na verdade, vamos supor, você tem uma empresa que dá cupons para as pessoas e gostam de comprar certas coisas. Você já tem essa empresa, você pode integrar com a Lemon, certo? E daí baseado no, você sabe o que as pessoas gostam, baseado no que elas gostam, isso é só se a pessoa der autorização, a gente nunca está vendendo os seus dados para ninguém, mas se a pessoa der autorização e fala eu quero o aplicativo do Anderson falando que filme eu assisto ou qual cupom usar, você poderia integrar. E daí tem mais valor e nós dois nos ajudamos, porque você traz funcionalidade e a gente traz os usuários. Então, nada, imagina. Segunda pergunta aqui, Cláudio. O Cláudio perguntou é uma pergunta muito difícil, na verdade. que é, no Brasil tem essa mania de não ter uma estrutura muito grande para ter uma saída grande na empresa. Que hoje em dia, às vezes, as empresas até captam investimentos, mas elas ficam presas, elas não sabem o que fazer, várias vezes acabam vendendo para o peixe maior e esse peixe maior acaba matando o projeto delas ou só quer mão de obra, né? Que tem nos Estados Unidos também, tem muito. Quando eu penso na diferença entre o Brasil e os Estados Unidos e empreendedorismo, muita gente fala, ah, é burocracia, eu acho que assim, a burocracia é 5% da diferença. 95% é o modo de pensar. E as duas coisas mais importantes do modo de pensar de lá que eu acho que poderiam beneficiar o Brasil são, em primeiro lugar, uma coisa que você mencionou, a disponibilidade de histórias de sucesso e de erro. tipo, lá você nasce ouvindo centenas de histórias de caras que deram certo e deram errado, mas são muito honestos sobre o que aconteceu. Lá eles falam muito abertamente sobre essas histórias e ouvir pessoas que são como você falando essas histórias faz com que você acredite que você também possa acertar e ouvir pessoas que erraram faz com que você entenda que se der errado a primeira vez você ergue a cabeça e continua. Então eu acho que isso é muito importante o que você falou de disponibilidade. A segunda coisa é ligada a isso, mas é mais específico é a tolerância ao erro. Nos Estados Unidos erro é visto como passo para aprendizado. Então eles acham que ninguém nasce sabendo e que você aprende mais com o erro do que com acertar. Então lá tem uma cultura muito forte de que contando que aquele erro gerou um aprendizado que depois você leva de volta e você aprende com esse erro você é um vencedor. Então isso é uma cultura muito forte. Então o carinha de 15 anos que está começando uma empresa não está com o mínimo medo de errar. Porque se a primeira coisa que ele fez na vida deu errado bola para frente. Tipo ele até conta a história do que errou. Tem uma conferência nos Estados Unidos que chama Conferência dos Erros. E todo mundo que deu certo são dois dias falando de tudo que deu errado. Só para vocês terem noção da cultura. Mas para a sua pergunta em específica de como você pode pegar o jeito de pensar americano e aproveitar isso do Brasil eu acho que tem galera animada eu acho que tem uma é engraçado tem algumas empresas brasileiras eu não vou citar nomes mas que se deram muito bem no Brasil mas se tivessem começaram o escritório nos Estados Unidos mais cedo estariam competindo em nível mundial. Eu acho que a diferença é quando não é que é mais fácil dá certo no Brasil também é muito difícil mas a competição mundial é muito difícil e faz com que você tenha sonho de uma maneira completamente diferente porque você não está só competindo com os caras que estão locais aqui você que está competindo para o mundo inteiro. Eu acho que tudo começa com um negócio simples entendendo o mercado inteirinho mundial e tentando colocar suas metas de uma maneira que você seria um player mundial um cara que daria bem no mundo inteiro. E conforme isso eu acho que não precisa começar já com um parceiro nos Estados Unidos mas tem muita empresa agora que está começando incorporando em Delaware que é um dos estados americanos que tem leis favoráveis a startups mas eu acho que a maneira é mais do jeito de pensar você pensa você não sonha em eu quero dar certo no estado de São Paulo você sonha poxa, eu estou fazendo essa empresa X os competidores da empresa X no mundo são esses esses caras são os melhores do mundo o que eu tenho que fazer para ser melhor do que eles? E daí de acordo com isso você vai achar parte nos Estados Unidos na China ou por que seja mas até os caras quando você chega preparado e sabe do mercado e sabe o que você tem que fazer não tem dúvida alguma que você vai achar um parceiro doido para entrar nisso com você Magina, obrigada a você gente gente queria agradecer a Bel obrigadão por tudo pela maratona Silicon Valley em Recife não, Silicon Valley em Peru São Paulo agora em Recife quer dizer para estar aqui para falar com a gente super obrigado Magina, obrigada a vocês gente de verdade eu aprendo com vocês mais do que vocês aprendem comigo de verdade é muito mútuo isso obrigada mesmo agora a Bel ela vai falar quem foi o ganhador da Campus Beta opa para a competição de startup que está acontecendo aqui agora então teve vários competidores e um só ganhou e a prêmio aqui o Oscar a Bel que vai falar quem ganhou bom vamos fazer um barulho antes tipo os tambores acontecendo opa opa de que lado vou por do lado contrário brincadeira quem ganhou quem você acha que ganhou quem vocês acham que ganhou para quem vocês estão torcendo gente cadê o pessoal que participou ninguém berrando o nome da companhia meu poxa é o mínimo né acho que a gente vai cancelar o prêmio então vamos reconsiderar aqui vamos reconsiderar o grande vencedor da Campus Beta de novo tambores 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 foi a Pocket Store parabéns pessoal parabéns pessoal da Pocket Store mas eu queria deixar claro que todos os outros finalistas foram convidados a serem incubados aqui no Porto Digital então todos que tiveram interesse e foram finalistas da Campus Beta vai poder ser incubado aqui no Campo Digital que é uma super oportunidade obrigado pessoal do Porto Digital Campus Beta e gente para todo mundo que estava no live streaming obrigada também para todo mundo que está em casa assistindo tem um pessoal que segue lá no Facebook foi muito simpático comigo foi muito carinhoso obrigada por vocês estarem aí com a gente e agora gente a Bel ela está cheia de compromisso aqui eu achei que todo mundo quer falar com ela ela tem uma coletiva de imprensa que ela vai subir enquanto isso a gente vai estar vendendo os livros que ela escreveu quem quiser comprar e ter autógrafo dela ela vai descer depois da coletiva vou contar a novidade até o livro na verdade hoje isso é exclusivo virou livro impresso muita gente pediu pelo livro então virou livro impresso e eu escrevi três capítulos a mais que são exclusivos da edição impressa e só para falar são três capítulos bem legais um é começando com pouco capital como às vezes ter pouco capital pode ajudar mais do que ter muito capital o outro é peça conselhos e receberá investimentos como às vezes quando você pede conselhos quando você pede investimentos as pessoas acham que tem que falar sim e não e sai correndo mas quando você pede conselho e cria um relacionamento com o investidor às vezes naturalmente ele quer investir em você então se você quer investimentos peça conselho e o terceiro o terceiro nem lembro gente opa encontrando necessidades reais então assim como muita gente perguntou isso foi baseado nas perguntas que eu mais recebi sobre o livro e muita gente perguntou como que eu vou de ideia para realmente criar um produto que as pessoas querem não tem fórmula mágica mas eu conto algumas das dicas que você pode fazer para minimizar a chance de dar errado obrigada gente de verdade então os livros estão acendo a venda aqui aqui atrás esse rapaz deu um tchau aqui de camisa só falar com ele ela vai estar aqui o dia inteiro amanhã eu posso autografar também quem quiser eu vou passar o dia todo aqui para falar com vocês e ela vai autografar os livros obviamente tudo bem